Janeirão, vou tá de ressaca de tanto Tomar cachaça com os irmão no natalzão, hein? Janeirão, vou tá numa praia Desfrutando das batalhas do final do réveillon E espero que o palácio em cima te dê paz Progresso, que a sabedoria te torne mais sério Espero que cê compre aquela goma Que cê sonha pra poder dar pra coroa Mais do que sucesso Que a maldade não apague a história Que o criador escreveu pra você E as lutas que cê ainda vai lutar Não são pra te matar, são pra fortalecer Votão igual concreto, dialeto é tu proceder Resumindo esse ano eu quero ver vários quebradas A quebra vencer Janeirão, vou tá de ressaca de tanto Tomar cachaça com os irmão no natalzão, hein? Janeirão, vou tá numa praia Desfrutando das batalhas do final do réveillon E espero que o palácio em cima te dê paz Progresso, que a sabedoria te torne mais sério Espero que cê compre aquela goma Que cê sonha pra poder dar pra coroa Mais do que sucesso Que a maldade não apague a história Que o criador escreveu pra você E as lutas que cê ainda vai lutar Não são pra te matar, são pra fortalecer Votão igual concreto, dialeto é tu proceder Resumindo esse ano eu quero ver vários quebradas A quebra vencer Janeirão, vou tá de ressaca de tanto Tomar cachaça com os irmão no natalzão, hein? Janeirão, vou tá numa praia Desfrutando das batalhas do final do réveillon E espero que o palácio em cima te dê paz Progresso, que a sabedoria te torne mais sério Espero que cê compre aquela goma Que cê sonha pra poder dar pra coroa Mais do que sucesso, que a maldade não apague a história Que o criador escreveu pra você E as lutas que cê ainda vai lutar Não são pra te matar, são pra fortalecer Votão igual concreto, dialeto é tu proceder Resumindo esse ano eu quero ver vários quebradas A quebra vencer Janeirão, vou tá de ressaca de tanto Tomar cachaça com os irmão no natalzão, hein? Janeirão, vou tá numa praia Desfrutando das batalhas do final do réveillon E espero que o palácio em cima te dê paz Progresso, que a sabedoria te torne mais sério Espero que cê compre aquela goma Que cê sonha pra poder dar pra coroa Mais do que sucesso, que a maldade não apague a história Que o criador escreveu pra você E as lutas que cê ainda vai lutar Não são pra te matar, são pra fortalecer Votão igual concreto, dialeto é tu proceder Resumindo esse ano eu quero ver vários quebradas A quebra vencer